Pará, 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 bará, berê, 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 berê Pará, pará, bará, serê, berê, berê Que a lei que está se fazendo para ver Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louca e adentro da roupa Quando eu te pegar, você vai ficar diferente Tenho certeza vai virar a sua mão